Olá, meus lindos e minhas lindas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou pedir pra vocês irem se inscrevendo, ativem o sininho aqui de notificações para vocês ficarem ligadinhos em tudo que tá vendo aqui no canal, ok? Hoje a gente tem um vídeo de comprinhas. Assim, eu adoro esse tipinho de vídeo, essa forma de vídeo, porque eu adoro ver as coisas, né? Que as pessoas compram alguma coisa assim em alta. Então, eu acho que é um tipo de vídeo que vai ficar muito legal e vocês também vão gostar muito aqui no canal. Vou começar com esse sérum aqui. Esse sérum aqui, ele foi 10 reais. Olha, a embalagem muito fofa. Vou tirar aqui pra vocês. Vai ter resenha dele aqui no canal, ok? Eu já utilizo o sérum da Max Love, então esse daqui tá prometendo. Produtinho de 10 reais. Esse daqui também da Max Love é um sabonete demaquilante. Também foi 10 reais pra quem mora aqui em Três Corações. Foi na lojinha que agora é 12, por conta do coronavírus. Ó, pra você limpar sua pele após a maquiagem. Vai ter resenha dos dois produtinhos aqui no canal, tá? Agora, essa base Soft Matte. Ela também foi 10 reais. E uma base muito boa. Quem tá querendo aí uma base baratinha, ela aí tá na lista, tá bom? A minha é a Beige 4. Acho que foi a melhor que se encaixou comigo também nessa lojinha que agora virou 12. O meu delineado. Eu tava atrás de um delineado que não fosse mais ilíquido. Eu queria experimentar a caneta. Nunca utilizei caneta. Sempre utilizei líquido. E vou fazer uma resenha desse daqui. Da Tambo. Ele é 2 em 1. Diz aqui que é 24 horas de perfeição na pele. Ó. Vai ter resenhinha também dele. Ele vem com carimbinho. Então, isso daqui facilita muito, assim, demais. Para os iniciantes, né? Quem não dá conta de fazer o rabinho, assim, arrumadinho. Aquilo ali é só você moldar e já era. 10 reais também, ok? Esse daqui é um gloss. Um gloss. Agora tá muito em alta estilo de batom aqui do jeito que eu tô. Esse daqui é um batom mate que vem com um gloss por cima. No caso, eu não tô usando esse daqui. Eu tô usando o outro que eu já tinha. Mas ele já tava acabando. Então, eu encontrei esse daqui da Max Love. Não sei se ele tá parecendo o mesmo tamanho que tá aqui pra mim. Mas ele é grande, vem com bastante produto. E também foi 10 reais. Cheirinho é bom. Cheirar docinho. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Ai, o vídeo começou. Caiu. Água thermal. Peguei esse daqui da Max Love também. 10 reais. Também aqui em Três Corações, em Minas Gerais. Você mora aqui, minha filha vai lá fazer a festa. Que o negócio tá legal. Hidrata a pele, protege das agressões. Um spray. Rique em minerais e uso diário. Eu joguei um pouquinho na minha pele, realmente. Tem cheiro de mineral, tipo água. Não sei se vocês já cheiraram água mineral, direto na mina. Tem o mesmo cheiro. Cola de cílios. Pra quem vê, pra quem sabe, eu uso muito cola da Macrylan. Do mesmo modo que a maioria, acho que 90% dos meus pincéis são da Macrylan. E eu adoro cola de cílios da Macrylan. A caixinha mudou da antiga embalagem que eles tinham. Mas é o mesmo conteúdo. Vem com esse negocinho aqui, que eu nunca soube pra quem ama usar. Mas, mas vem. E... É uma cola ótima pra quem tá em dúvida de qual cola comprar. Compre a cola da Macrylan, que não é da Dato. Batom. Esse daqui, da Max Love também. O recipiente é igualzinha do Gloss. Só que ele é um batom mate. E ele é muito bonito, gente. Nossa, ele é muito bonito. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Olha que bonito. Ele é tipo um colho de abóbora. É o que eu tô usando. Eu passei esse. E passei um gloss da Candice Perinis. E ficou assim. Só que ele realmente, sozinho, ele é mate. A cor é maravilhosa. Esse daqui, da Victoria's Secrets. Devil's Mate. Foi 10 reais aquele lá, tá? Esse daqui é uma réplica. Tá bom? É uma réplica. E eu adorei o tom dele. Vou passar aqui também pra vocês verem. Hum! É um batom bado! Esse daqui já foi na... Valentina. Daqui de Três Corações. É um chinês, é bem conhecido. É... Foi 13 reais. Lápis de boca. É... Eu tava precisando de um lápis de boca. Pra acompanhar aquele batom ali. E esse daqui também, da Valentina, foi 5. Foi 5 reais. Ele é super, nossa, bonitinho. Deixa eu ver aqui. Vou ajudar pra vocês verem. Ó! Pra contornar a boca. Pra poder dar aquele ar de... De boca maior. Assim, do jeito que eu gosto de passar. Eu, de vez em quando, adoro passar um lápis. E esse daqui pareceu ser muito bom. Baratinho. Então, eu comprei. Esse daqui, da Ruby Rose, é um iluminador. Eu, pela primeira vez, eu comprei um iluminador líquido. Antes, eu costumava usar só em pó. Mas, eu percebi que líquido, ele é muito mais concentrado. Então, eu busquei esse, da Ruby Rose. Justamente porque, né? Conheço bastante a marca. Olha. O meu, assim, o aplicador dele é maior do que aquela de passar batom. Vamos passar aqui na corte de cima. Lembrando que o nosso corte. Ó. Tá aqui. Tinha várias cores. Só que, essa daqui, pareceu mais compatível com o meu tom de pele. Tinha uns iluminadores muito brancos, muito dourados. E esse daqui, ó. Ficou com, não sei se vocês estão vendo, um glow melhor, sabe? Se dá aquela refletida assim. Você vê certinho. Esse foi R$10,00 também. Na lojinha do 10. Que agora tá doce. Eu comprei uma paleta muito fofa. É de quatro. De quatro sombras. As sombras nossas cultivas. Eu vou fazer resenha delas aqui no canal. Olha. Paleta da Jasmine. Parece ser sombras super pigmentadas. É balado. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. São macias. Sombra macia é tudo. Gente, pra fazer maquiagem, isso daqui vai ficar foda. Eu vou fazer uma make só dessa paleta. Você pode aguardar. Foi, se eu não me engano, R$14,99. Na Valentina. A próxima paleta é da mesma coleção. Essa daqui. Jasmine. Também com quatro sombras. E parece em relação fofas, lindas. Também vai ter um vídeo só dela. Porque como todas essas cores se encontram, vai ficar uma maquiagem perfeita. Usando aquela e essa paletinha aqui. Também foi R$14,99. Vou mostrar aqui pra vocês. São sombras bem macias. E que não precisa de um muito esforço. Ficar assim. Você só toca e ela já pigmenta bastante. Gente, meus dedos vão cair. E ficar passando. Demaquilante no dedo. O próximo é uma paleta de contorno. Nossa, eu tava precisando muito de uma paleta de contorno. Eu normalmente uso contorno líquido. Só que pro dia fica muito forte. Por mais poucas gotinhas que a gente usa. Não fica assim com o ar natural. Fica um pouco mais marcado. Então, eu fui atrás dessa paleta aqui. Da Blue Rose. Uma marca barata. Muito boa. Comprem. Essa daqui eu comprei na Valentina. Foi R$30. Essa tem quatro tons de contorno. Vou falar a sequência pra vocês. A Champagne, Desert Rose, Rose Gold, Tropical Day, Koff, Tropical Night. Esses dois são linhadores. E esses aqui, esses quatro, são um contorno. Os que eu mais gosto é esse e esse daqui. Esses dois aqui também é muito fofo. Mas eles têm um pouquinho de brilho. Pra contorno nosso de brilho. E esses linhadores aqui também são muito bons. Eu adorei. O interessante é essa paleta vim lá com essas duas opções. Tanto pro contorno, tanto pro linhador. Isso chama super tensão que já quebra o galho de dois ao mesmo tempo. E a paleta que eu mais estava precisando. Eu vou fazer também muito vídeo com essa paleta. Eu vou trabalhar nessa paleta por muitos vídeos aqui no canal. É enorme, extensa, gigantesca. Tem 42 tonalidades de cor. E eu estava precisando por quê? Porque tem tonalidades que você não consegue achar em paletas pequenas. Você só consegue achar em paletas assim. E algumas delas são esse tipo de rosinha. Bem difícil. Assim, o vermelho está com muita dificuldade de achar cinza. Ou seja, azul meio opaco ou cinza aqui, ó. Cinza aqui. São tonalidades que é muito difícil achar em paletas. Assim, igual aquela que vem 4, que vem 6. Ou igual essas aqui que eu vivo mostrando pra vocês, ó. Normalmente, o paletinho assim, ó, vem só com tons mais usáveis. Aí eles dão preferência pra tons mais quentes, mais rosados, branquinho. E não vem com esse tipo de tom diferente. Por isso que eu tive que comprar uma paleta maior. Pelo menos eu não acho que tem uma cidade. Não sei vocês. E com 3 litros também. Então isso daqui me chamou muita atenção. Então fica aí a dica. Essa daqui foi na Valentina. Ok? Daqui a gente tem os corações. Essa tiarinha, na hora de maquiar, tipo, faz total diferença. Foi 9? Foi 9 reais. Essa daqui na Valentina. Pra segurar o cabelo. Porque assim, muitas das vezes você tá passando base. Pra não passar assim na raiz do cabelo. Ou o cabelo escorregar e coisar. Toda maquiagem no cabelo, assim, talvez tá arrumado. Ou acabou de lavar. Então dá uma ajuda muito grande. Tem gente que acha... Eu achava, né? Que tiarinha assim era só pra enfeitar. Você pode segurar o cabelo com outras coisas. Não faz muito tempo. É muito grande. Ela suga tudo pra trás, assim. Tá bom. Eu precisava de um espelho. A minha linda maravilhosa mamãe, ela quebrou o meu. E era justamente igual a esse. Aí eu tive que comprar o meu. Esse daqui também foi 10 reais. E ele tem a lente de aumento e a lente de visão normal. Foi na Valentina. Vou pegar aqui de volta. Isso daqui quebra muito galho. Porque eu... Eu uso óculos. Só que eu não tenho, assim, meu pia nem estigmatismo. Eu uso óculos por conta de forçar a visão e ficar com dor de cabeça. Entende? E meu grau é baixo. É 0,75. Assim, aqui o espelho da minha penteadeira é mais longe. Então, várias vezes eu tô, tipo assim, fazendo um delineado de gatinho, por exemplo. Eu vou fazer um tracinho fininho. Eu tô assim, ó, no espelho. Por quê? Porque eu tô forçando a minha vista pra tentar enxergar os tracinho fininho que eu tô fazendo. Então, esse espelho salva, porque eu consigo ver mais perto e não força a minha vista. Então, é recomendável pra todo mundo que faz aí maquiagem, gosta de se maquiar e não quer forçar a vista. E por último, esse quadrinho que eu vou dar um jeito aqui no meu quarto. Vai ter vídeo de decoração logo logo. Então, aguardem. Vamos fazer bastante bagunça aqui no quarto. E eu vou escolher um local pra colocar esse quadro aqui. Eu achei ele fofo, mas é assim. Já tinha três, eu acho. Aí eu comprei. Foi 28 reais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal. Um beijão. E até a próxima. Tchau!